Tem uma informação de uma matéria sua, né, Léo, com o Rodrigo Matos, hoje no Alde Primeira, sobre a negociação de ter público, a negociação do Flamengo por defesa e justiça, de ter público em Brasília. Isso. É, tá em curso isso. Da parte de governo do Distrito Federal, que também é super alinhado ao Flamengo, já tem ok. A Comebol, então, só tá faltando estender um tapete vermelho lá pra torcida no Mané Garrincha. Então, falta só, na realidade, o Flamengo se acertar com defesa e justiça. E aí entra uma compensação de grana também, porque tem toda uma logística prévia já. Os caras estavam programados pra vir jogar no Rio, etc e tal. E aí tem o lado esportivo também, né? Você vai aceitar jogar com o portão vazio em casa e dar pro teu adversário, que sejam 7 mil, 8 mil, 9 mil rubro-negros lá berrando na volta? É uma escolha também. Também se desculpe, mas o problema aí é uma vitória bolsonarista, né? O problema aí é um problema sanitário. Não é nem a grana, não é nada. O Flamengo que é alinhado ao presidente, ao capitão Corona, o Landim, e o novo técnico Renato também, é um puxa-saco do capitão Corona, do mito, gravou um vídeo aí, desejando, estamos de onde, estamos morando, não sei o quê. É uma irresponsabilidade sanitária levar o jogo pra Brasília com o público. Então, é uma vergonha. Aliás, é uma pouca vergonha que isso aconteça. Mas esperar como uma medida sensata dessa diretoria do Flamengo é difícil. Eu tô trajando, é, independentemente disso, a final da Copa América, ela aqueceu esse debate, entendeu? Eu falei com o pessoal do Flamengo e depois da final da Copa América aqui, o que eu ouvia era, cara, como é que eu não vou jogar com o público agora, sabe? Me dá uma razão pra eu não jogar com o público agora. Eles ficaram satisfeitos com aquela aglomeração na porta da Maracanã, todo mundo se acotovelando, sabe? Porque ninguém fica infectado de um dia pro outro. Claro. O resultado disso aí é daqui a alguns dias, não é? Claro, claro. Mas eu tenho a impressão que vai, vai vingar. Que o Flamengo vai voltar a ter público, salvo aí, sempre pode haver mudança. É derrota do bom senso, é derrota do bom senso. E aí, ampliando até um pouquinho o debate, eu acho que à medida que, se eventualmente o Flamengo conseguir emplacar isso, eu acho que aí a gente vai começar a ver em série isso no futebol brasileiro. Vai ser um atrás do outro. Qual?